É o ensaio de Marco Scarpelli pra vocês, ao vivo aqui no estúdio, eu e o Marco, cantando, graças ao WP Produções, o nosso amigo Wagner Perdigão, aqui no Scarpelli Records, quer fazer um trabalho bonito igual esse? Já olha aqui na inscrição do vídeo que você vai ver aonde que você faz uma produção maravilhosa dessa. Tamo junto! Marco Scarpelli em estúdio. Simbora. Você mentiu, quando jurava para mim fidelidade, fui apenas um escravo da maldade, você quis, você lutou e conseguiu. Você periu os sentimentos que a ti eu dediquei, quantas vezes o seu pranto eu enxuguei, por pensar que era por mim que choravas. Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade, é o fim do nosso caso na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada, não podemos seguir juntos nessa estrada, é o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi, fazer amor pra te ferir sem sentir nada, enquanto eu amava você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade, é o fim do nosso caso na verdade. Nosso caso na verdade, só nos restam recordações. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada, é o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi, mas aprendi, fazer amor pra te ferir sem sentir nada, enquanto eu amava você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz... Bom demais!